Nesse vídeo eu vou te ensinar como viajar de graça ou quase de graça, sem dinheiro, se perder pelo mundo. Se você chegou nesse vídeo é porque você quer sair do Brasil ou sair da tua cidade, da tua zona de conforto, sei lá. Então fica até o final que eu vou te dar várias dicas, vou te revelar vários segredos que eu uso e muita gente usa, mas que quase ninguém fala no YouTube. Música Música Bom, e pelo simples fato de eu estar compartilhando todas as informações com vocês, esses segredos e essas curiosidades, essas informações, se você está caindo aqui de paraquedas e não me conhece, meu nome é Leonardo Vale, eu viajo pelo mundo e viajo a low cost, eu viajo bem barato, eu não sou daqueles tipos que gastam muito dinheiro não, até porque eu não gosto, porque eu gosto de viajar muito, conheço mais de 35 países, já sou que atualmente 37 países. Se você não conhece meu canal, dá uma olhada aí nos vídeos para trás, se inscreve no canal e, desculpa, eu tenho que falar isso sempre, dá o joinha para fortalecer o vídeo e espalhar essas informações que são muito importantes porque tem gente que não sai do casulo pelo simples fato de achar que precisa de muito dinheiro para viajar. Então, bora parar de mimimi e simbora. E eu vou dividir todas essas informações, seja ela dicas ou segredos, ou seja lá como você entender, em três partes ou três planilhas, vamos dizer assim, que é alimentação, acomodação e transporte. A acomodação, gente, normalmente pega 60% de todo o teu budget, de todo o teu orçamento para viagem, seja ela numa viagem de luxo, seja ela numa viagem low cost, as mais baratas, normalmente são 60% até 70% pega de acomodação. Então, vamos começar pelo transporte, porque você tem que sair da tua casa, né? Você tem que sair do teu casulo. Então, o primeiro é, cara, pegar carona. Você só tem que se informar se você sair do país, por exemplo, qual o sinal que você vai fazer. Então, fica ligado nisso. Mas na América do Sul, por exemplo, que é o que está em alta agora, pegar carona é grátis. E, claro, você tem hoje a ferramenta mais poderosa do mundo nas tuas mãos, em qualquer lugar do mundo, que é a internet. Cara, tem aplicativos que você vai conseguir ter carona de graça, ou simplesmente, cara, eu conheço um cara de Portugal que ele pega carona no método mais velho do mundo, que é escrever num papel, tipo, para onde ele vai. Ele estava, acho que em Lisboa, escreveu Coimbra, e foi para Coimbra, de graça. Tem alguns aplicativos para isso que eu vou deixar aqui na descrição, linkado. Tem o Blablablacar, que eu conheci aqui na Europa, e eu já usei. Eu não paguei nada na minha primeira viagem. Na minha primeira viagem, eu não paguei nada. Mas na minha segunda viagem, que eu fui, eu estava na Espanha, no sul da Espanha, e fui para Gibraltar. É um país que pertence ao Reino Unido, para quem não sabe. O Reino Unido tem um segundo país no sul da Espanha. E eu peguei um carro, foi uma hora mais ou menos de viagem, e foi do sul da Espanha até Gibraltar. Então, use esse aplicativo. Tem outros aí na internet também, que são bem fáceis de manusear. Eu vou deixar o link do Blablacar, eita, quase não saiu, aqui na descrição, para vocês darem uma olhada. A forma da carona é a forma grátis, mas tem a forma que custa menos também. Por acaso, se você quiser ir para os Estados Unidos, ou se você quiser vir para a Europa, que é onde eu moro atualmente, você tem formas bem baratas de fazer uma volta ao mundo por pouco dinheiro. Ninguém sabe, mas se você for em qualquer site de companhia aérea, ou desses buscadores de passagens aéreas, você tem só ida, ida e volta, e cidades múltiplas. Normalmente está escrito em inglês, multiple city, ou alguma coisa assim, mas são cidades múltiplas. Se você clicar em cidades múltiplas, quase que não saiu, você tem como colocar várias cidades. Um exemplo que eu posso te dar, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, é a viagem que eu fiz para a Islândia. Eu saí daqui de Zurique, fui para Endenburg, parei em Endenburg, visitei a cidade, depois peguei um outro avião para a Islândia, para Reykjavik, e depois voltei para a Suíça. Ou seja, eu fiz um overstop lá na capital escocesa. Cara, foi maravilhoso. E tem outras agências também, pelo mundo, que se chama, são agências de volta ao mundo. Eles costumam vender, tipo, pacotes de viagens, que faz de 5 trechos, de 15 trechos, de 10 trechos. Você pode sair, tipo, do Rio, vai para Nova York, de Nova York você vai para Londres, de Londres você vai para Bangkok, depois vai para Austrália, e da Austrália volta para o Rio. É muito, muito barato. Você fala assim, ah, impossível, vai custar muito caro. Não, você vai gastar o mesmo valor que você gastaria se comprasse uma passagem de ida e volta para Nova York. Às vezes é uma diferença de 100 dólares a mais, mas, cara, é um absurdo, é surreal o desconto que você recebe. Eu vou deixar aqui também linkado um outro site que eu conheço, que ele é da Inglaterra, e você pode comprar passagem do tipo com vários trechos. Mas tem outros também, é só você jogar no Google, que você encontra vários sites desse tipo. Joga no Google RTW, que você vai ver o quão essas passagens são muito baratas. Uma outra forma de viajar de graça pelo Brasil, mas essa é somente pelo Brasil, que quase ninguém sabe, mas essa informação era disponibilizada em tudo quanto é canto pela internet, é viajar pela FAB. Você sabe o que é a FAB? Força Aérea Brasileira. Você fala, mas a Força Aérea Brasileira, Leonardo, como é que você vai viajar de graça com a Força Aérea Brasileira? Tem o site da Força Aérea Brasileira, que eu vou deixar aqui também linkado na descrição, estou deixando tudo na descrição, que você pode anunciar o teu desejo de viajar. É claro que você não pode ser aquele cara que está trabalhando um ano todo, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Você tem que estar livre quando eles estiverem livre, quando eles estiverem aquela disponibilidade de voo. Então vai ser o seguinte, você vai se cadastrar nesse site, e você vai dizer o teu desejo de ir, por exemplo, do Rio de Janeiro para Fortaleza. E aí você vai ficar numa lista de espera. Então quando tiver um voo do Rio de Janeiro para Fortaleza, eles vão entrar em contato com você e vai te falar, Leonardo, temos um voo daqui a uma semana daqui do Rio para Fortaleza. Você vai querer ir? E é claro que eu vou querer ir. Então eu vou viajar, tipo, daqui do Rio de Janeiro, aliás, daqui do Rio de Janeiro, não estou no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Fortaleza. Cara, que maravilha! Eu nunca utilizei esse serviço, mas eu tenho um amigão meu que ele já utilizou. Ele foi para Recife, do Rio de Janeiro, e funcionou muito, muito bem. E a última informação que eu posso te dar de viajar, de pegar transporte grátis, até fazer viagens internacionais, é utilizando milhas. Eu tenho cartão de crédito que tudo que eu compro, tudo que eu compro é só no cartão de crédito. Por quê? Porque eu quero juntar milhas. E se eu for ali no mercadinho, eu vou comprar, eu vou comprar no cartão de crédito e transfiro o dinheiro para o meu cartão de crédito. Não vai dar treta nenhuma. E aí no final, você recebe incríveis milhas que podem te dar passagens de graça. E uma forma também de sair do Brasil, ou então seja lá, enfim, para viajar e pelo mundo, é a forma de trabalhar em navio. Cara, eu tenho dois amigões meus que eles viajam o mundo. Eles estão sempre em lugares diferentes. Eles postam fotos absurdas do mundo. Eles simplesmente se inscreveram em um programa para trabalhar no navio de uma empresa italiana. Tem empresas de outras nacionalidades também, é claro. Eu vou deixar aqui linkado, aqui também na descrição, uns dois links para vocês darem uma olhada. Você pode se candidatar, mandar o currículo. É super simples. Para vocês terem uma ideia, eles ganham, você está viajando de graça, e ainda está recebendo por isso. Eles ganham entre 900 a 1.100 euros. Isso seriam 4 mil reais. A diferença é que eles não pagam aluguel, eles não pagam comida, eles não pagam nada. É um trabalho bem, bem duro. Acho que você só tem um ou dois dias livres na semana, pelo que eles me contaram. Mas a diferença é que você está sempre parando e quicando em países. Às vezes pode acontecer de você ter três dias de folga e ficar só naquele país. Tipo, o navio vai atracar hoje na Croácia, três dias. Acomodação, como eu falei para vocês, sempre utiliza 60% do teu budget, 60% de todo o teu dinheiro que você juntou para viajar. Tem como você se acomodar de graça. Essa eu consegui descobrir em Malta. Para quem não viu os meus vídeos de Malta, um país sensacional. Vou deixar linkado aqui também. Cara, eu descobri com uma colombiana, que ela estava há um ano em Malta, trabalhando, comendo e morando de graça. Fala assim, cara, isso é impossível. É possível. Ela encontrou um trabalho voluntário, se chama Trabalho Voluntário, em um site que se chama Workaway. Tem um outro também, que é uma startup brasileira, que se chama Workpackers. Eu vou deixar linkado aqui também na descrição o site deles. Você procura, tipo, o país para onde você quer e você vai trabalhar num hostel. Eu sempre ficava olhando assim no hostel, as pessoas trabalhando como voluntária. Fala assim, cara, mas não ganha dinheiro nenhum. Calma. Ela trabalhava quatro dias na semana. Ela tinha o quartinho dela. Ela não pagava nada por esse quarto. Ela tinha direito a refeixar ao café da manhã, ao almoço e ao jantar. E ela tinha, uma vez por mês, direito a um passeio na cidade. Tipo, um passeio custeado pelo próprio hostel, com algum grupo de viajantes que estava ali no hostel. E sem falar que você, seja no trabalho voluntário do hostel, que você vai passar um mês, dois meses, três meses, ou então no trabalho voluntário que você vai fazer, seja na Amazônia ou na África, você pode colocar no teu currículo. Então, imagina um dia que você voltar para o Brasil ou para o país onde você estiver e colocar isso no teu currículo. Isso pesa muito, mas muito mesmo e positivamente. Uma outra forma também que é muito utilizada nos Estados Unidos, na Austrália e em alguns países aqui da Europa, como Bélgica também, é fazer o pé. O pé nada mais é do que você cuidar de criança. Fala assim, ah, mas eu sou homem, eu não vou cuidar de criança. Aqui na Suíça tem muito homem cuidando de criança, uma coisa incrível. Então, assim, para com essa coisa de machismo, seja mulher ou seja homem, pode cuidar, sim, de criança. E você fala assim, ah, mas o que isso tem a ver com a acomodação? Você vai ter o teu quarto de graça, você vai ter comida de graça com essa família, você vai cuidar da criança. Normalmente, você cuida da criança, não é a semana toda, são cinco dias na semana normalmente, dependendo do país, das legislações locais daquele país. E normalmente, dependendo do local, você ainda recebe dinheiro para isso. Não necessariamente. E também tem a forma de acomodação de graça, que é house sitting. Eu falo assim, o que é isso? Tem pessoas no mundo que vão viajar para outros lugares, vão ficar um bom tempo fora de suas casas e não gostam de deixar as suas casas sozinhas. Quer que alguém fique na casa limpando, ou enfim, simplesmente pelo fato de ficar alguém em casa. E normalmente, é claro, você não vai pagar nada para ficar lá e muitas das vezes, você também recebe dinheiro por isso. Uma outra forma de acomodação de graça que eu já utilizei e é muito legal, que você faz muitas novas amizades, é couchsurfing. Couchsurfing é uma comunidade de pessoas que oferecem o seu sofá. Couchsurfing significa, tipo, surfando no sofá, seria a tradução para o português. Mas são pessoas que, simplesmente, têm casas como a minha e oferecem o seu sofá. Às vezes, pode acontecer, tipo, de você ficar numa casa de luxo, dependendo muito da pessoa que está oferecendo aquele quartinho, aquele sofá. na época que eu fiquei, era de graça, agora, atualmente, ainda é de graça, mas pode acontecer do cara que vai te hospedar te pedir uma pequena taxa, tipo, 10 dólares, 5 dólares, o que ainda está valendo a pena. E a alimentação, por último, que é o que menos pesa, por incrível que pareça, é não comer em restaurante. Jamais. Tá, se você quiser um pouco, ter um pouco mais de dinheiro, dependendo do país, como a Tailândia, que é um dos países mais baratos, em Indonésia também, que são dois países sensacionais, eu pagava para você ter uma ideia de vez em quando para um prato de comida, 50 centavos. Em Cuba, nós pagamos para 3 pessoas e um restaurante, 3 pessoas, comemos, bebemos, ainda tivemos sobremesa, pagamos 4 dólares. Isso mesmo, para uma janta. Então, assim, foi sensacional. A forma mais fácil de você comer de graça é no modo mais velho que existe no mundo. É só você dizer que tem fome, é só você pedir comida que em qualquer lugar do mundo as pessoas vão te oferecer comida. Se você for num restaurante, por exemplo, e falar que você está viajando um mundo que não tem dinheiro, que você está com fome, você provavelmente vai receber alguém da cozinha e vai receber essa comida de graça. Então, é só perder a vergonha se o teu objetivo é viajar, se perder pelo mundo, é só pedir de comida que tem muita gente de bom coração nesse mundo. E outra coisa, se por acaso você estiver utilizando uma dessas opções que eu te falei como Workaway ou então Workpackers, que você vai se hospedar de graça e ainda está trabalhando e adquirindo novos conhecimentos, a comida ali é de graça. E outra coisa, se por acaso você estiver num desses lugares e você tiver o teu dia livre, o teu dia off que eles chamam, e você tiver o teu café da manhã, é só você pegar o teu pãozinho, é só você pegar aquela saladinha, colocar na marmitinha, meu bem, e zappar e ir pro teu passeio aproveitar o teu dia e você vai ter o teu lanche, o teu almoço ou a tua janta garantida. Tipo, água, água não vai te faltar. Pelo menos aqui na Europa, nas grandes cidades da Europa, tem fontes de água pra tudo quanto é canto. Pra você ter uma ideia, Zurique, a cidade de Zurique, só a cidade, tem em torno de 1.200 fontes. Você vai ter água à vontade. E em cidades da América do Sul, cara, tem até um ditado muito estranho no Rio que eu não posso falar aqui, mas água, você pode pedir a qualquer um que eu tenho certeza que você compra só uma vez, pega uma garrafa grande e pede qualquer um pra encher a tua garrafa com água pra beber e eu tenho certeza que ninguém vai se negar. Eu tenho quase certeza. Internet, que é um dos custos extras, eu acho que esse custo em quase lugar do mundo você vai ter esse custo. Por quê? Porque o Wi-Fi tem grátis em todo o McDonald's do mundo. E na maioria das vezes, você fala assim, ah, mas tem que comprar um lanche pra ter o código. Ninguém leva o recibo na tua bolsa. Todo mundo joga no lixo, todo mundo coloca o recibo ali na bandejinha. É só você entrar no McDonald's, fingir. Ninguém vai implicar contigo, cara. É só você pegar aquele recibinho, pegar a senha, né, se por acaso tiver senha. Eu acho muito difícil porque os McDonald's aqui na Suíça não pedem senha. Então, você vai ter acesso à internet o dia inteiro se você quiser. É só parar no McDonald's. Só existe dois países no mundo que não existe McDonald's. Cuba e Islândia. Tem alguns investimentos que são inevitáveis de qualquer viagem. Principalmente quando você vai sair fora da América do Sul. Tipo, se você for sair do Brasil ou dos países sul-americanos, se você vier pra cá pra Europa ou pra Ásia ou Estados Unidos, tem alguns custos que são inevitáveis. O primeiro deles é vacina. Você tem que se informar qual a vacina, se você precisa de alguma vacina pra ir pra aquele país. Um exemplo que eu tive que fazer é quando eu fui pra ir pra Bangkok. Quando eu fui pra Tailândia, todo cidadão que entra com o passaporte brasileiro, por mais que você não more no Brasil, pelo fato de você estar entrando com o passaporte brasileiro, que foi o meu caso, porque eu não moro no Brasil, nós brasileiros não precisamos de visto pra 153 países. Eu até postei isso no meu Facebook, na minha fanpage, se você quiser dar uma olhada lá na matéria. Não precisamos de visto pra 153 países. E muitos deles você tem que chegar, tem que pagar um como chamado de Visa on Arrival. Pra você ter uma ideia, se você for pro Qatar, que é um país árabe, você não precisa de visto, você não tem que fazer o visto no Brasil ou em qualquer outra embaixada. Mas quando você chega lá, você tem que pagar uma taxa pra isso. Na época que eu fui a primeira vez pra Indonésia, que eu já fui duas vezes, na primeira vez eu tive que pagar 20 dólares pra entrada. Agora não existe mais essa taxa. Então, pro visto, você tem que ter alguns dólares aí na carteira, que são custos às vezes inesperados. Atrações turísticas. Tem muitas atrações turísticas em qualquer lugar do mundo, principalmente em todo o continente europeu. Aqui na Suíça, por exemplo, todas as terças-feiras, os museus do país inteiro não se pagam. Você entra de graça. Então, muitos dos países europeus, é só você procurar na internet qual é o dia da semana que aquela cidade em questão que você quer ir, quer visitar um museu de graça e você com certeza vai entrar em um museu de graça. Tem outras atrações também da cidade que são de graça, que você pode ver na internet normalmente é só um dia na semana. Então, se informa sobre isso. Eu tenho certeza que você gostou dessas informações. São segredos, são informações, são dicas, ou seja lá, como você entender. Compartilhe essas informações com quem você acha que está querendo viajar ou está com medo ou está ou com o namorado ou com a namorada que você, tipo assim, ah, eu tenho a minha namorada mas ela não quer ir comigo porque ela não tem dinheiro porque ela está com medo. Então, compartilhe essas informações e fale assim, olha aí amor, está vendo como é que eu faço? para de grilo. Dá o joinha também nesse vídeo porque eu sei que você gostou dessas informações. São muito importantes e são importantes também para o canal para compartilhar esse vídeo. E também, se inscreve no canal se você não é inscrito para dar aquela força a receber as próximas dicas porque eu me solto pelo mundo. Eu não tenho medo, eu não tenho medo de nada. Se por acaso você precisar de algum dos links de alguma informação que eu falei aqui nesse vídeo, dá uma olhada aqui na descrição. tem um triângulozinho que é só apertar e vai abrir toda a descrição e lá tem todos os links de tudo que eu estou falando aqui. E se por acaso eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se você já utilizou uma dessas coisas que eu já falei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários também porque eu acho que tem outras pessoas que vão ler os seus comentários, aprender com você, aprender comigo, porque afinal aqui é uma comunidade. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido e te vejo no próximo vídeo, na próxima dica ou simplesmente por aí. Fiquem bem, sejam felizes, evoluam e até a próxima. Fui!